Gente, olha aqui. Olha só que maravilha. E não é só essa não. Vou mostrar para vocês. Que beleza. Esse cerrado do Distrito Federal é um jardim aberto. Ainda é. Estão plantando outras coisas aí. Plantando prédios, casas. Mas isso aqui, gente, ainda encontramos coisas assim. E eu vou mostrar para vocês o quanto tem dessa planta aqui. Deixa eu passar aqui essa cerca. Deixa eu tirar aqui. Fiquei agarrado. Olha só, pessoal. Magnífico, magnífico, magnífico. Olha aí. Por onde você vai, você olha. Você tem aí, ó. Esse sucesso vital. Que planta é essa, né? É a Microlícia. Microlícia. Um pouco parecida com o Diprosodon, mas é diferente. Microlícia. Aí tem vários tipos, né? De Microlícia. Eu não sei dizer qual o tipo dessa aqui. Mas é Microlícia. Olha só. Magnífico mesmo. Olha só. Vou mostrar aqui mais de perto, para você ver. Olha os detalhes, né? Olha aqui, ó. O caule dela, madeira. Até quebrou esse galho aqui. Não tinha intenção, mas quebrou. Olha aí. É bem singela. Não chega aqui a... A 30, 40 centímetros, no máximo, né? Tá aí. Olha só. Peguei esse buquê que quebrou aqui, ó. Para aproveitar, vou levar para casa. Minha esposa vai receber flores do Cerrado. Tá aí, ó. Sucesso vital, pessoal. É magnífico mesmo isso aqui, gente. Olha só. Olha aqui que singeleza que é esse negócio. Que coisa mais caprichada, né? O autor foi, mais uma vez, criativo. É o criador criativo. Magnífico mesmo. Aqui tem uma planta seca, né? Não sei por que que ela secou, mas tá aí, ó. Até depois de morta, ela é bonita. Morre deixando beleza para os nossos olhos. Ah, meu Deus. Que coisa maravilhosa. E tem muito ali para baixo. Eu não vou lá. Né? Tá fora da minha rota hoje. Tenho ainda alguns pontos aí a alcançar. Mas deixando aí registrado para você, né? Que gosta dessas coisas, que ama plantas. Uma boa dica para jardinagem. É ou não é? Diz se não é. Microlícia. Olha aí. Ah, meu Deus do céu. É bonito demais. Muito lindo. Inscreva-se no canal. Vem comigo aí. Sucesso vital. Mostra o cerrado para você.